Feliz Natal pessoal, bom, tô iniciando esse vídeo já assim, desse jeito Eu espero que vocês tenham um Natal maravilhoso Que vocês estejam tendo um Natal maravilhoso, que sua família esteja unida Que esteja tudo bem com você, que Deus abençoe cada um de vocês E olha aqui, estamos aqui no primeiro vídeo de reagir lá no motivo dos inscritos Demorou, teve tanto pedido já pra mim, papo reto Há muito tempo já E agora finalmente, se concretizando aqui né Então, bora lá Pessoal, eu tô muito animado por esse vídeo, muito animado pra ver o Lumotif de vocês Já tem o Lumotif aqui selecionado Lembrando que eu vou escolher tudo de forma aleatória Pelo fato que me mandaram muito Lumotif Então assim, se você não aparecer, você aparece na parte 2 E se esse vídeo der bom Então assim, compartilha pros seus amigos, já deixa o like aí Vamos compartilhar esse vídeo aqui pra mês que vem Eu já tá fazendo a parte 2 aqui e tá mostrando vocês que não apareceram aqui nesse vídeo Tá bom? Então, vocês já vão ter a prioridade Pô, eu liberei até meu WhatsApp pra vocês, mano Olha só isso Então assim, obrigado mesmo a cada um de vocês que mandaram Então, bora ver aqui o primeiro Lumotif de uma inscrita Que é, desde o início aqui do canal ela tá aqui Então há um ano atrás ela já estava aqui comentando Já então nada merecido como ela ser a primeira, não é mesmo? Então, bora lá Bora ver o Lumotif da Beatriz Moura Caraca, ficou brabo demais, hein? Parabéns pra porreto Caraca, eu gostei, mano Gostei, não é aquele... Eu conheço ela, então eu sei que ela não gosta de fazer muitos efeitos Aqueles efeitos gerando e tudo mais E assim, mano Sabendo fazer o básico, assim, o baú já tá, tipo, sincronizado, tá ligado? Já fica muito bom Então você não precisa estar aprendendo a fazer efeitos Você só precisa, né? Saber jogar as paradas no momento certo ali Sincronizar o segundo ali O baú já tá sincronizado, já tá show Precisa nem de efeito, não precisa de nada Tá ligado? Então assim, parabéns Você continua fazendo o Lumotif muito bem Vou pro reto Então agora vamos para o próximo Vamos fazer aqui o sorteio Sorteio, ó Cliquei em um algum Cliquei na K Oliveira Vamos ver o Lumotif dela aqui Caraca, eu gosto de um desse muito apoiado Ficou muito bom As quadras de sequência ali Dá pra ver que aprendeu comigo lá naquele vídeo Do melhor jeito de fazer quadras de sequência Então assim, parabéns K K Oliveira Parabéns, ficou muito mídia Eu soube fazer muito bem Papo reto Tava até vendo aqui de novo Só ficou muito mídia, mano Papo reto Prendeu certinho Agora já vamos pro próximo Lumotif Que é, ó 021 Negão Vou deixar aí na tela aí Quem me mandou no Instagram Vai tá aparecendo aqui o Instagram Quem me mandou no Instagram Então não vai aparecer o Instagram Mas 021 Negão O cara parece ser gente boa O cara disse que tá desde o início aqui também Ver bastante meus vídeos Então, ó Obrigadão aí Tamo junto, mano Bora ver o Lumotif do cara aqui, ó Para de cancinei Gostei, mano Realmente aprendeu as paradas comigo mesmo Vi ali os efeitos ali E o efeito de fundo ali Principalmente Paradinho que eu ensinei aqui Esse dia aqui no canal Assim, mano Ficou muito mídia Parabéns Tava aprendendo certinho, ó Marola, Negão Marola, marola De verdade Tamo junto Agora vamos pro mano aqui Que foi o primeiro Primeiríssimo a mandar Foi mal não ter botado Como o primeiro Lumotif Mas, mano Foi o primeiro a mandar O carinha tá sempre comparecendo aqui O nome dele é Caiozinho Caiozinho E aí, Caiozinho O Instagram dele Então, ó Já sai com o mano lá, mano Pô Vamos lá ver o Lumotif dele aqui Tá geral usando essa música Ficou mídia, mano Ficou curto Mas ficou mídia Papo reto Assim, dá pra perceber ali Até que é uma andadinha, tá ligado Ele aprendeu provavelmente comigo Pô Ficou maneiro, mano Parabéns As ondinhas, pá Ficou mídia Papo reto, mano Até o fundo atrás também O fundo atrás que eu disponibilizei aqui Ele até chegou a me chamar Pedindo a parada E aí eu lembrei Que tinha que colocar o fundo lá Na descrição Então assim, mano Ficou mídia Papo reto Parabéns Parabéns Tamo junto O próximo Lumotif Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês É do Luiz Vambora lá Bora pro Lumotif dele Ah, mano De novo essa música Que daí, Jair Olhinho de novo Olhinho de novo De novo Jair Gostei, mano Ficou maneiro Eu só senti a falta ali na hora da batida, mano Tu tinha que acelerar a parada Tá ligado? Cê só botou dançando ali Cê tinha que dar aquela acelerada, tá ligado? Botar uns efeitos assim Mídia Que se faz a gente se reconhecer Alguma coisa rápida Tá ligado? Pra ficar mais sincronizado ali Nessaquela Naquela parte ali Que começa a acelerar a música Cê ligou? Mas ficou mídia, mano Papo correto Próximo Lumotif Que eu vou tá reagindo agora É da Nay Uma inscrita aí Também que tá sempre comparecendo Então brigadão Tamo junto Bora lá Vê o Lumotif dela Acabou, pô Ficou maneiro Mas e aí Pô Cadê a rapidez do bagulho Cadê a rapidez Botei os efeitos Gostei de ver Colocou a rádio girando Coloquei o bagulhinho Fechando Fazendo sequência Colocou as paradas tudo Mas assim Mais rápido Mais rápido Mais rápido do bagulho O bagulho ficar parado Estático Não pode, bagulho Tem que ficar sempre se movimentando Tem que tá aparecendo outra coisa Tá ligado? Quando a música é rápida Tem que colocar mais coisa Tem que colocar o bagulho toda hora Tá ligado? Aquele negócio aí E as crônias vai dar um com a música Se ligou A verdade é essa Então assim Ficou bom Ficou mídia Ficou mídia Mas faltou isso Faltou ser mais rápido Entendeu? Como é uma música da RJ Assim Com o beatzinho da RJ É necessário É necessário estar fazendo mais rápido Porque se você fazer a parada Ficando parada Tá ligado? Não vai ficar aquele negócio assim Pica das galáxias Tá ligado? Vai ficar bom Não vai ficar pica das galáxias Galáxia Entendeu? O próximo aqui é Augusta Queria ver que é o Gustavo O nome dele Tá aqui no Instagram É o Dix Custa Então bora lá Bora ver o lombotifidense menor aí A esta mídia Vambora A novinha dança Elas tão curtindo a onda A novinha balança De paninho de black lança Ela fica renda igual que Uda JL Esse daí já tá chato Tempo lá tá rogado Ixi Aí ficou mídia Ficou por reato Até efeito aqui Que eu nunca vi aqui Que eu não fiz O carinha tá utilizando E tá geral utilizando Aqueles efeitos Vários losangos Assim Pá Pô Por reato aí Ficou mídia De verdade Ficou sincronizado Ficou rapidinho Sim Tá ligado Ficou cheio daquela trocação De música também Que é uma parada mídia Também pra vocês estarem fazendo Tá ligado Por reato aí Marulou Marulou E agora pessoal O último no motivo É da Beatriz É outra Beatriz agora Calma aí Outra Beatriz Ela me mandou agora Seu Até que ela fez outro Então como tá vendo aqui Vai ser o último no motivo Que eu vou tá reagindo Então vou até mandar Um ódio pra ela aqui Que é no whatsapp Aí você vai tá aparecendo O último no motivo Aqui em Marulou Ainda deu tempo De você aparecer Então bora lá Bora tá vendo No motivo agora Comidem Ficou mídia Ficou mídia Ficou mídia Colocou paradinha girando Esquadradinha assim Pá Esquadradinha Né Indo pra trás Assim de uma coisinha roxa E aquele estilo Ele é muito mídia Pá Por reato Eu gosto muito desse estilo A movimentaçãozinha Assim com beatzinho Pá Ficou interessante Mas ficou curto Mereceu o vídeo Ter ficado assim Uns 25 segundos Pá Ficou só 12 segundos Pô Pô Tá de marola Mas ficou mídia Ficou mídia Tá aprendendo bem Tô gostando de ver vocês aí Vocês tão aprendendo bem Mas é o que eu senti aqui Que vocês tão pecando É Vocês tão pecando aqui No sentido De não tá sincronizando A parada certinha Tá ligado Tipo assim No ritmo da música Música rápida Vocês tem que colocar A parada no rápido Pouquinho em segundo É pouquinho em segundo Pessoal Não vai colocando Muitos segundos Não Porque aí O âmbito fica parado Aí fica aquela música O âmbito fica O âmbito fica parado Mesmo se você tiver danção Tá ligado Não adianta Você tem que colocar Movimentação Fazer alguma parada Assim Ele tá indo pro lado Pro outro Por causa de sequência Parada se fechando Pô Vocês tem que inventar As paradas assim Pra tá colocando Tá ligado Pro âmbito que tá indo Mais rápido Então E também Não ser tão rápido O âmbito no âmbito Né Pô Agora botar o âmbito 12 segundos 10 segundos Pô Aí é fogo Aí não é o âmbito mais Pô É um edit Zinha Então assim Tente consertar isso Tá ligado Mas vocês estão indo muito bem Tão sabendo fazer os efeitos Tão sabendo jogar a parada ali Só nisso que eu senti Em alguns Nambotifes Essa parada Mas assim Parabéns vocês Vocês estão conseguindo Fazer a parada bem Me desculpa aí Vocês que não apareceram Não dá Não tem como Eu tá fazendo um vídeo Aqui muito grande Sobre isso Mas eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo E Que esse vídeo Também haja uma parte de dois Porque eu tô muito afim De estar fazendo Tô muito afim De estar vendo Mais e mais Nambotifes Que vocês vão me mandar E já me mandaram Né Eu muito não modifiquei Eu não vi Eu quero estar vendo Então assim Deixa seu like Compartilha com seus amigos Que eu quero estar vendo Pô Eu quero estar vendo Mais Nambotifes Eu quero estar reagindo Aqui com vocês Então muito obrigado Por ter assistido até aqui E É foi isso pessoal Até a próxima Tomei outro